Atenção a todos, que agora a nossa diretora, em torno dos segundos anos, a APF, professora Sandra Linha e Vitor das Calas de Concentração. Ainda estão voltando alguns alunos, por isso a gente ainda não começou a dança. Enquanto isso, a nossa diretora vai falar de todos os próximos eventos da nossa escola. Obrigada.